O governo precisa do apoio no promover o produto local e a relar, não é bem reduzida a importação. O vice-presidente da Câmara da Comercio e da Industria do Timor-Leste, no assunto da agricultura, Rui Manuel de Castro, a promover o produto local e a relar, o governo do cidadão tem que fazer prioridade, o que só o consumo de produtos rássicos devem produzir e a relar. O mercado tem que ter consciência, mas é um problema. O governo tem que ter apoio, o Timor tem que ter apoio, e tem que ter usado o produto, e isso é importante. O governo tem que ter usado o produto, então nós temos consciência do Timor. Mas o governo tem que ter apoio, o Timor tem que ter apoio, e tem que ter apoio, e tem que ter apoio, e tem que ter usado produtos rássicos do Timor-Leste. Equipa Câmara da Comercio e da Industria do Timor-Leste continua a visitar o armazém Aselda e a Darsula Osteco, e o dia a re direta produção fina no bataar e a fatinha refere. No observer resultado de me plot bataar nebemagda daunne, Equipa Tecnica Petros sida cura e a re refere. João Bosco Dias, Tomás Suárez, GMN.